Olá, o presidente em exercício Rodrigo Maia esteve nesta sexta-feira no Espírito Santo. Ele inaugurou obras na região norte do estado e participou de reuniões em Vitória. No município de Jaguaré, uma rodovia ligando a cidade a BR-101 foi entregue. Em seu discurso, o presidente em exercício destacou a necessidade das reformas em curso no país. Vamos acompanhar. Uma alegria de estar aqui conhecendo o norte do Espírito Santo, mas mais do que isso, vindo com o governador Paulo Artung, que para todos nós, para vocês com certeza, mas para todos nós que queremos uma nova política no Brasil é uma referência. O Brasil, nos últimos anos, e durante muitos anos, não vou falar só dos últimos anos, mas durante muitos anos, o discurso dos políticos era sempre um discurso fácil. Prometia aumento para servidor, prometia o que ia fazer, o que ia acontecer, e ninguém fazia conta. E as coisas foram andando, né? As promessas irresponsáveis foram avançando, e chegamos num momento em que nós temos um Brasil quebrado. O governo federal, por consequência, a maioria dos estados e municípios. Hoje, quem governa uma cidade sabe disso. Nós somos quase aqueles que estão governando as cidades, e daqui a pouco o governo federal será igual, apenas administradores de recursos humanos. porque cada ano que passa, as despesas para os privilegiados do setor público e do setor privado vai aumentando e vai se faltando dinheiro para que toda a sociedade seja atendida. É assim em cada cidade, é assim os estados e é assim na União. A gente não pode se enganar. Quando a gente fala de assuntos áridos, reforma trabalhista, foi tão criticada, mas eu tenho certeza que a partir de novembro, todos aqueles que geram emprego vão poder gerar mais emprego no Brasil, porque nós reformamos as leis trabalhistas, que eram para proteger o trabalhador, e na verdade geraram 14 milhões de desempregados no Brasil. Quando a gente fala de reformar a Previdência, a nossa aposentadoria futura, não é porque a gente quer tirar dinheiro do trabalhador, a gente quer acabar com os privilégios daqueles que ganham muito quando se aposentam, aqueles que prejudicam as contas públicas. É por isso que a gente fala de Previdência. Todo mundo fala, mas você não troca o discurso, Rodrigo. Porque se a gente não reformar a Previdência para garantir uma aposentadoria saudável para quem está no regime geral, no INSS, no setor privado ou no setor público, primeiro, no futuro, não vai ter dinheiro para apagar as aposentadorias. Em Portugal aconteceu isso. Portugal teve que cortar 30% das aposentadorias dos aposentados. E segundo, porque a cada ano, essa Previdência desorganizada tira do orçamento da União 50, 60 bilhões de reais que deveriam estar sendo investidos aqui, deveriam estar sendo investidos no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, no Amazonas, aonde seja. Mas esse dinheiro todo ano sai do orçamento, em vez de ir para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, para a estrada, esse dinheiro vai para os privilegiados. E é isso que nós precisamos mudar no Brasil. começar a falar a verdade. E falar a verdade, às vezes, não parece bom. Mas a mentira dos últimos anos gerou toda a crise que o Brasil vive. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, com cada um de vocês, sob a liderança do governador Paulo Artung, que para mim é um exemplo e uma referência de um governador que fez a coisa certa. Que teve a coragem de enfrentar os problemas de falar a verdade para a população do seu Estado e para os seus servidores. E hoje tem posição de inaugurar uma obra. E acho que o nosso desafio na política é encontrar um ambiente onde as pessoas sérias consigam conversar. Independente da ideologia, cada um, nenhum de nós vai abrir mão de seus princípios, das suas ideias, mas a gente precisa encontrar um ambiente no Brasil que a gente tem chamado de centro. Não é o centro, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu não tenho ideia. Cada um de nós tem as suas ideias e as suas convicções, mas o centro precisa ser um ambiente onde a gente possa sentar e construir maioria ou consensos nesse novo Brasil. No Brasil que precisa de verdade privilegiar as pessoas que mais precisam. Garantir oportunidade para que as crianças tenham uma educação de qualidade, para que os jovens possam ter um espaço no mercado de trabalho. É esse centro que nós precisamos construir, um espaço onde a gente cria um novo Brasil, um Brasil que possa gerar, de fato, oportunidades iguais para todos e que não fique no setor público poucos beneficiados e no setor privado também. Quando a gente discute o Banco, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, e a gente quer mudar a taxa de juros, é porque tem lá, e aqui tem certamente agricultores, tem lá, 70% dos empréstimos do BNDES são concentrados em empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais. Isso significa que a maioria, a maioria não, quase a totalidade dos pequenos e médios empresários no Brasil não tem acesso a crédito barato, porque está concentrado na OE, na JBS e tantas outras empresas. Então nós precisamos mudar o Brasil para que as empresas públicas atendam os pequenos empresários brasileiros. Bom, é por isso que eu tenho muita felicidade de estar aqui no norte do Espírito Santo com cada um de vocês, com o governador, com o prefeito, com cada um de vocês, com a certeza que eu aqui aprendi mais um pouco, conheci mais um pouco do Brasil, já que eu sou um político de capital, eu voto basicamente na cidade do Rio de Janeiro, mas conhecer essa região para mim é mais um aprendizado, a minha formação política e das condições que eu tenho de sair daqui e voltar para Brasília e pensar como é que em conjunto nós podemos reconstruir o Brasil. E antes de iniciar, agradecer mais uma vez as palavras do governador, que se alguém tiver gravado, eu peço que me dê uma gravação, porque isso aí vai ficar na minha memória, no meu coração, porque ouvir as palavras que eu ouvi do governador só me dão a certeza que eu, pelo menos tempo, presidi a Câmara de Deputados, que é tão criticada, tão rejeitada, mas que, como eu lhe disse, é a casa do povo, é a casa mais transparente da política brasileira e, não se enganem, é através da Câmara dos Deputados, com a participação de vocês, que nós vamos ter condições de mudar o nosso Brasil. Não podemos abandonar a política, rejeitar a política. Podemos renovar a política botando pessoas de qualidade para nos ajudar, mas a gente precisa entender que na democracia, é através do Parlamento Municipal, Estadual e Federal, que nós vamos construir as novas condições para o Brasil novo.